Me diz uma coisa, você está com pouco dinheiro e deseja comprar um carro barato? Nesse vídeo eu vou te apresentar 5 opções de carros completos e baratos que você encontra por 15 mil reais. Sério que você não acredita que existam boas opções por esse preço? Fica comigo até o final que eu te mostro, inclusive no final do vídeo eu te falo qual é o meu favorito. Na 5ª posição está o Renault Clio Authentique 2007. O Clio é um dos modelos mais queridos da Renault e por menos de 15 mil reais você pode ser dono de um. Com um motor 1.0 muito robusto, ele é econômico, fácil de manter e bem equipado com ar-condicionado, 4 portas, ar quente, direção hidráulica e banco traseiro rebatível. Procurando bem, você pode levar para sua garagem um Clio com som e roda de liga leve. Na 4ª posição está o Peugeot 206 Feline 1.4 8 válvulas 2007. Por mais que algumas pessoas fiquem desconfiadas, o Peugeot 206 é sim outra boa opção francesa acessível e atraente. Por menos de 13 mil reais você pode adquirir uma unidade na versão Feline, equipada com um motor 1.4, 8 válvulas, flex e itens como ar-condicionado, faróis de neblina, direção hidráulica e banco do motorista com regulagem de altura. Hoje a FIPE desse carro está em torno de 13 mil reais. Na 3ª posição da nossa lista de carros completos por 15 mil reais está o Volkswagen Fox 1.0 2004. Apesar de um acabamento interno um pouco questionável, o Volkswagen Fox é um carro que agrada pela carroceria resistente, design atraente e excelente espaço interno. Por menos de 15 mil reais você pode adquirir uma unidade do modelo City, equipada com um motor 1.0, 8 válvulas, direção hidráulica, ar-condicionado e 4 portas. Seguimos com a 3ª posição da nossa lista de carros de 15 mil reais, mas antes eu te pergunto. E você gosta desse tipo de conteúdo? Se sim, aproveita e se inscreva no canal. Se inscrevendo você não perde nenhuma novidade do mundo automobilístico. Já se inscreveu? Te agradeço por prestigiar o meu trabalho e se você quiser registrar alguma dúvida referente a algum carro, é só escrever nos comentários. Seguimos então com a 3ª posição da nossa lista de carros completos por 15 mil reais que vem o Renault Scenic Expression 1.6 16 válvulas. Se você procura por um carro familiar, o Renault Scenic pode ser sim uma opção. Caso queira conhecer a fundo esse modelo, vou deixar o link do vídeo de uma avaliação completa desse carro, aqui na descrição. Alguns falam que é bomba, mas por menos de 12 mil reais você pode adquirir uma unidade equipada com motor 1.6 16 válvulas, espaço interno generoso, vários porta-trecos espalhados pelo carro, direção hidráulica, ar-condicionado, ar-quente, freio a disco nas 4 rodas, frigo bar e banco do motorista com regulagem de altura. Outro carro que não poderia faltar na nossa lista está na 2ª posição, é o Chevrolet Astra 2.0 Advantage do ano de 2002. Este modelo de 2002 é equipado com um motor 2.0 de 140 cv e 19,4 kg de torque. Além disso, ele possui itens como ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, faróis de neblina, rodas de liga leve, entre outros. É um carro muito elogiado pela sua confiabilidade mecânica e que você encontra por menos de 15 mil reais. E quem será o campeão da nossa lista? Na primeira colocação está o Ford Focus Guia 1.6 16 válvulas flex do ano de 2005. O Ford Focus Guia do ano de 2005 é equipado com um motor 1.6 16 válvulas flex de 109 cv e 15,5 kg de torque. Ele possui itens como ar-condicionado, direção hidráulica, banco do motorista com ajuste de altura, vidros elétricos, travas elétricas, som com MP3, entre outros. Se você optar pelo modelo do ano de 2001, pagará apenas 11 mil reais por tudo isso. Como de costume, te falo o meu carro preferido dessa lista e hoje vou escolher o Astra. Carro esportivo das antigas que é muito confiável e confortável. E modéstia a parte, acho ele muito bonito também. E você, gostou de qual carro da lista? Pode escrever a sua opinião aqui nos comentários. Aproveito que você gosta de carros e deixo mais um vídeo disponível do canal que é parecido com esse. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.